Fala, galera do Toda Copa, diretamente de Fortaleza, segundo jogo do Brasil, um jogaço, os dois times, boas chances, os dois times, os dois lados, pena que não saiu nenhum golzinho, realmente a gente ficou no 0x0, agora vai ter que treinar mais, se esforçar muito mais para a gente chegar no primeiro jogo com mais confiança contra Camarões. A gente vai estar junto lá na próxima semana, você nos acompanha, ok? Até mais, valeu, um grande abraço, tchau!